Vamos lá, pessoal. Como a Jo falou, o nome da minha palestra é Fotografia de Viagem, Técnica de Fotograma. Se vocês tiverem qualquer dúvida pelo percurso, pelo caminho, vão perguntando aí, que eu respondo para vocês. Eu vou anotando as perguntas, aí depois eu pego e vou respondendo, tá bom? Para que vocês possam ter todas as suas perguntas funcionadas. Aí, olha só. Quem é que é Gil do Júnior? Esse carinha bem aqui, esse gordinho que vocês estavam vendo. Desde pequeno, que eu lembre, sempre levava a gente para acampar, e nesses acampamentos que a gente fazia, eles sempre levavam as câmeras daquela Kodak, aquela que você botava no filme, batia foto e depois você girava, e batia foto e girava de novo. Era dessa que a gente tinha. E daí a gente, desde pequeno, com dois anos, três anos de idade, a gente começou com isso. Tanto viagens, acampamento, quanto fotografia. E hoje, 39 anos de idade, fiz ontem, 39 anos, e trabalho na área de comunicação dentro do Instituto Federal de Roraima, sou fotógrafo profissional, eu escrevo para a Folha de Boa Vista uma coluna chamada Roraima ao Extremo já há nove anos, e agora também, desde outubro do ano passado, de uma viagem que eu fiz com a Jo, para o Salto Angel, eu comecei a escrever o blog Bora de Tripe, depois de insistência do pessoal do Nós Dois por aí, da Jo, falando, rapaz, escreve seu blog, eu comecei a escrever o blog, e aí está essas informações. E a fotografia, pessoal, eu acho que para todo mundo, ela é uma companheira de viagens, né? Porque tudo o que você vai fazer, tudo o que você vai fazer, quando você para para observar, é bom você ter um registro, né? Claro que tem coisas que você prefere deixar na memória e tudo mais, mas só que é bom você ter um registro daquele momento, seja para você apresentar para a sua família, para os amigos, ou até você poder fazer um blog, escrever, né? Por aí vai. Então, como seria melhor você poder pegar e trabalhar essa situação de você ter bons registros, ou você ter boas fotos? Será que travou, pessoal, a tela? Oi, oi. Está todo mundo vendo aí? Se vocês estiverem vendo a tela, vocês me avisam, tá? Ah, tá pronto. Obrigado. Então, o que acontece, galera? Digo, está ok aqui, tá? Tá bom. Não sei por que desapareceu essa visualizaçãozinha, mas tá bom. Deu uma travadinha muito rápida aqui comigo, mas voltou. Tá bom. Aí o que acontece? Toda vez que a gente pensa em viagens, a gente já pensa no celular. E aí a primeira coisa que a gente fala é, você tem que conhecer seu celular, né? Quantas pessoas aqui param para analisar um celular antes de comprar, né? Ah, eu achei esse ali mais bonitinho, a cor dele é mais bonitinha. Ah, eu gostei desse aí, parece que é mais resistente. Mas será que a gente para para conhecer mesmo o nosso celular? Então, toda vez antes de comprar o celular, o que é que eu faço? Eu sempre pego e analiso bem o celular que eu vou comprar. Em alguns aspectos, um dele é sempre essa situação da câmera, né? Por quê? Como eu sou fotógrafo, eu sempre olho por esse padrão, né? Será que a câmera desse celular é boa? Será que ela tem um bom processamento de imagem? Porque, ah, tem mil megapixels, né? Só que quando você faz a foto, ela fica meio ruim, meio embaçada, meio travada, é porque o processamento dela não é muito bom, né? Então, a dica para vocês é, analisem bem, pensem bem, estudem bem antes de você comprar um celular, pesquise a câmera, pesquise sobre o processador, se o processador dela é bom, veja alguns reviews, o YouTube ele é lotado de reviews. Ah, eu estou pensando em comprar o Xiaomi 9T. Aí você vai lá no YouTube, pesquisa sobre esse Xiaomi, sei lá como é que é o nome, 9T. E aí você vai vendo se o telefone ele está te atendendo. No meu caso, eu escolhi comprar o quê? O iPhone X, na época, né? Já tinha saído o 11, só que a grana não estava permitindo. Então, eu preferi comprar o X e ele já vinha com 256 GB de memória interna. Ou seja, para mim foi perfeito, porque ele tinha uma boa câmera, um bom processamento da imagem, ou seja, a foto ficava perfeita, né? A questão de coloração, de iluminação, de velocidade, tudo isso. E ainda tinha a questão também do espaço, que era 256 GB, eu podia viajar tranquilo. O bom também, galera, é porque eu sempre estou filmando, né? Nas viagens, fazendo vídeos. Ontem mesmo eu lancei um vídeo no meu YouTube, né? Bora de trip, se você chegar no YouTube lá procurar, é sobre Botucatu. E boa parte da filmagem que eu fiz, ela foi feita no iPhone, né? Ou seja, em 4K, né? Que foi gravado no telefone. Então, fica aí a ideia para vocês, quando vocês forem escolher, vocês pensarem em tudo. Eu vou comprar um telefone que ele tenha uma boa câmera, para que eu possa fotografar, para que eu possa filmar, né? E também, para que eu possa pegar e ter mais uma habilidade. Porque eu fico pensando no seguinte. Um exemplo, quando eu vou levar uma câmera, reparem nessa foto aí. Quando eu vou levar uma câmera para viagem, galera, o que é que eu tenho que levar na viagem? Eu fiz uma viagem agora, não sei se vocês, se alguns aqui me acompanham nas redes sociais, mas eu fiz uma viagem agora para a América do Sul. Foi Bolívia, Peru e Chile. E o que acontece? Na viagem, eu levei três mochilas. Não foi duas. Foram três mochilas. Por quê? Duas eram entre roupas e equipamentos diversos, porque tinha drone e tudo mais, e a terceira era uma mochila da câmera. Isso eu falo para vocês que praticamente 85% da viagem foi filmada com o celular. Eu poderia ter feito o quê? Ter eliminado isso aqui, ó. Essa mochila. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu tivesse pegado e deixado a mochila em casa, seria um peso a menos. E como eu falei, eu utilizei, eu levei na viagem, foram três mochilas, e são três mochilas. Uma gigante, aquela de roupa e tudo mais, aí tinha que levar sandália, né? Aí eu... E por aí vai. Então, vocês veem a quantidade de coisas, para quem é mochileiro, para quem já viaja, já sabe como é que é. Então, foram três mochilas, e aí tu imagina, a mochila na frente da câmera, a mochila de trás, e mais uma mochila de ataque, que era a mochila menor, com outras coisinhas, em cima da mochila grande. Então, se eu tivesse levado... Olha aí, a Ana Raíla trouxe uma de volta. Aí, a Ana Raíla, ela viajou com a gente. Aí eu tentei diminuir, porque eu vi que não estava levando tanta coisa assim, que ia importar. Então, eu conversei com a Ana Raíla, que ela viajou comigo, né? Junto com o esposo dela. E aí, ela acabou trazendo uma mochila de volta para mim, e eu eliminei um monte de coisa, um monte de coisa mesmo, que eu não ia usar na viagem. Eu acabei eliminando. E aí, o que eu digo para vocês? Usem o celular. Com certeza, vai ser bem melhor para vocês. A não ser que vocês queiram fazer alguma coisa muito específica. Mas, se não, usem o celular. Eu tenho feito isso. Todas as viagens agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando o meu celular, certo? Porque eu acho que fica mais leve, eu estou conseguindo fazer fotos melhores, né? E... Aí vai. Se preocupe com o celular, mas também com o espaço, com o seu espaço. Tá, pessoal? Eu falo isso porque... Repara aí. Essa mochila aqui, que eu estou nas costas, essa mochila na frente, e repare que tinha mais uma mochila aqui. Essa terceira mochila foi a Carraíla, trouxe, que o marido dela levou embora. Né? Então, a dica é essa. Leve um celular, leva o Power Bank, principalmente quem usa iPhone, né? Leva os Power Bank, porque o Power Bank, ele vai ajudar bastante a você ficar carregando sempre. E outra coisa, pessoal, que eu descobri, é assim, ó. Leva sempre aquele carregador de carro para celular, porque muitas vezes você vai viajando e você vai num carro e você já bota lá para carregar o celular, quando chegar no canto, já está com o celular com a bateria carregada. Tá? Eu coloquei essa dica aqui, ó. Vamos pensar aqui em uma viagem, menos tempo de duração, como foi o Salá do Iuni, que são três a quatro dias de percurso. Certo? E a gente chega num local lá, no meio do Salá, que tem tempo restrito de luz, de energia elétrica, quero dizer. Imagina se você tem que carregar um monte de bateria, um monte de coisa, né? Então, só o celular, você já vai diminuir o espaço, você não vai precisar levar uma outra mochila com tripé, com lente, com cartão de memória, com um monte de bateria, com carregador, com uma infinidade de coisas, e com isso você vai ter um espaço, um peso a menos para carregar na viagem. Então, a dica é essa, tá bom? Eu penso hoje nisso. Eu levo câmera, só se eu disser, não, eu quero fazer algo muito específico mesmo, então eu levo, e se não for assim como eu fiz agora, essa viagem gigantesca de 29 dias, se não, vai ser só o celular mesmo. Como eu falei, você fica com uma mochila mais leve, porque quando você leva o celular, pessoal, você não vai ficar se preocupando, meu Deus, eu tenho que passar as fotos, vou passar onde? Aí eu vou ter que levar, se for a câmera, eu tenho que levar um notebook para passar os arquivos do cartão de memória, se não, eu vou ter que comprar milhares de cartão de memória para caber toda a viagem, né? Aí eu vou levar a câmera, vou levar o tripé, vou levar uma de coisa. Então, a dica é, pensem melhor, saiam da bolha, né, aquele negócio, ah, eu tenho que levar uma câmera profissional para fazer fotos profissionais, porque senão, não, você consegue fazer fotos excelentes com o celular de vocês. E outra coisa que eu levo também nas viagens é a minha GoProzinha, então, também é pequenininha, também é pequenininha, e aí, já ajuda bastante, é diferente quando você está fazendo só com a câmera grande, como eu falei para vocês. Eu estou tentando só mostrar para vocês a facilidade do celular, tá, pessoal? Aí tem gente que está falando bem assim, ah, mas aí celular, você está com um iPhone, né, tá, galera? Eu fiz a minha viagem, minha primeira viagem para a Força do Iguaçu, eu estava com o Moto G2, e uma das fotos mais iradas que eu fiz na minha vida é porque aqui está meio embaçado, né, não dá para ver direito. Mas essa foto aqui, ela é meu, é um dos meus papéis de parede de lá do Facebook, né, porque ela ficou muito boa, e ela foi feita com o Moto G2, ou seja, um celular super antigão, e fez uma foto fantástica. Aí hoje em dia, você vai ter, aí eu vou dar só uma dica para vocês, repara só, hoje você tem celular com excelente qualidade, tem celular mais comum com 4X de zoom, e já tem outros com 10X, o iPhone, ele geralmente vem com 10X, né, esses mais modernos. Agora, pessoal, tem os novos aí, da Xiaomi, e o Samsung, né, que eu acho que é o Samsung S20, se eu não me engano, ele já vem com 100X de zoom, ou seja, imagina você chegar e já ver São Jorge lá, lutando com o dragão lá na lua, pois é, 100X de zoom, o Samsung S20, e parece que 120, o S140X de zoom, dá no Xiaomi, tá bom? Então fica a dica para vocês aí, aproveitem. Ah, outra coisa, tem umas lentezinhas profissionais vendendo para celular agora, tá, pessoal? Tem umas que são mais chifrinhas, aqueles kitzinhos e tal, eu tenho esse kitzinho, né, mas a dica que eu dou para vocês, tem uns kits de lente que custa 400, 500 reais, que dá 10X a mais de zoom no seu celular. É bom vocês darem uma olhada, caso vocês queiram levar, e como eu falei, é bom, que é pequenininho, cabe em qualquer lugar. Mochila mais leve, como eu falei, e agora vamos falar um pouquinho aqui, sobre coisas básicas da fotografia. fotografia. Galera, para que você tenha um bom, é uma boa foto, você tem que ter um bom enquadramento, é uma boa composição, né, o que é que seria esse enquadramento? É você deixar a sua foto alinhadinha, arrumadinha, que eu vou dar já os passo a passo aqui, e a composição seria o todo que aparece na foto, né, tem gente que se coloca no meio da foto, e aí desaparece o fundo, né, um exemplo, vamos dizer que você queira fotografar o Machu Picchu, mas aí você apareceu na frente da foto e o Machu Picchu no fundo, o Machu Picchu não vai aparecer, então você tem que tomar esse cuidado, ou você vai mais para a direita, ou vai mais para a esquerda, mas que apareça o todo, né, repara só essa foto aqui, né, isso aí é a linha do horizonte, tá bom, isso é quando você pega o seu celular, todo o celular, ele tem uma funçãozinha de grade, grade, grid, regra dos textos, que parece um jogo da velha, tá, então, nesse joguinho da velha, você consegue alinhar a tua foto, pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho aí, só para saber se o áudio está bom, se eu estou falando muito alto, se eu estou falando baixo, ah, tá bom então, pronto, vamos lá, aí o que acontece, vocês colocam a linhazinha do seu celular, repara o que eu estou falando, essa bem aqui, essas regrinhas, não sei se vocês já viram, repara ela aí, essa bem aqui, tá vendo, só que aqui a foto está na vertical, tá bom, nesse caso aqui, a foto estava na horizontal, o que a gente fez, eu coloquei a linha, encaixando direitinho no horizonte, o que é que acontece, a foto ela ficou, perfeita, muitas vezes você vai fazer uma foto, a foto ela fica com, essa parte daqui, para cima, e essa parte aqui, para baixo, quer dizer que seu horizonte está torto, tá bom, aí, a dica que eu dou para vocês é, usa, a regra dos terços, essa bem aqui, tá vendo, usa a regra dos terços, né, que tem em todo o celular, tá pessoal, em todo o celular tem essa função, da regra dos terços, você pega, e com isso você alinha, o seu horizonte, tá bom, essa regra dos terços, serve para quê, esses pontinhos aqui, ó, de encaixe, a gente chama de pontos dourados, né, que são os pontos principais, para você encaixar, o seu objeto na cena, no caso aqui, tá meu irmão, né, a gente vai fazer uma foto lá, na Laguna Mantai, né, aí na saída, a gente olha para trás, caraca, que lindo essa foto, que lindo esse cenário, né, estava lá o fundo, a montanha em neve, e tudo mais, e aí a gente pensou, não, vamos aproveitar, e vamos fazer uma foto aqui, aí eu cheguei, como eu falei para vocês, eu encaixei a foto um pouco mais para o lado, eu podia ter colocado meu irmão, bem aqui no meio, ó, entendeu, mas eu disse, não, a foto ela tem que ser encaixada direitinho, então eu coloquei ela em um dos pontos, ele em um dos pontos dourados, né, encaixei ele, e aí, fiz a foto, e observe que eu aproveitei, que eu vi, tá vendo aqui a diferença da regra do texto, como eu falei, quando você fica mais à direita, mais à esquerda, você tem todo um objeto aparecendo, então, vamos dizer, eu já já vou pegar uma outra foto, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, para mostrar para vocês, mais tranquilo, pronto, um exemplo, essa aqui é as minhas guias, tá, pessoal, é outra situação que a gente vai falar, chamando o sorteio, fala, Gildo, tá me ouvindo? Pode dizer, pode dizer, antes de continuar aí, vamos fazer o primeiro sorteio aí? Vamos, pode fazer. Meninas, esse relógio agora, para quem não sabe como vai ser o sorteio, eu estou com o aplicativo da Ticket Phone, eu vou clicar aqui, eu vou ter que repetir outra vez, ou para quem, no caso, não entregou o kit, ou depois quer entregar, a gente combina aqui, tá bom? Eu tenho uma lista aqui de quem entregou os kits, tá? A Ana Paula me passou ontem à noite, eu estou com a relação, e brindes, quem se inscreveu, está aqui com o CPF, vai ser pelo CPF, também quem entregou o kit, e quem está, é claro, online, para ser justo com todo mundo. Então, vamos lá, o sorteio aqui, quando sair, eu vou mostrar na tela para vocês verem quem é, porque não tem outra forma, não dá para eu fazer no computador. Sorteios, adicionar, vamos ver. Graciela Bernacom Barroso, está aí? Graciela, não a vi. Ela está aí, a Graciela? Ih, não, vou outra vez, então. Bora lá, outra vez, até alguém ganhar. Scarlet, Samanta Ramos, está aí? Fala presente aí. Ausente também? Vixe Maria, só ganha aqui, não está? Vamos lá. Luzia, Doracy Barbosa, fala presente. Vocês estão vendo? Luzia, cadê você? Ei, Luzia, então, a primeira ganhadora, Luzia, olha, você ganhou este relógio aí, anotado. Obrigada, pode continuar, Gildo. Pronto, meninas, está aí, vamos lá, vamos continuar. Então, como eu estava falando para vocês, deixa eu ver se eu acho só uma fotinha aqui, para vocês entenderem melhor. Observe aqui, vamos dar o exemplo dessa foto. Essa foto é outra situação de Linhas Guia. Observe, o que é que acontece? Eu coloquei mais para a esquerda, certo? A galera, para que eu pudesse dar um destaque, tanto no Monte Roraima, a galera, para quem não foi ao Monte Roraima ainda, esse aqui é o Monte Roraima, tá? E esse aqui é o Fake News, na verdade, ele é o Kukenã, tá bom? Que a galera sempre coloca em todas as fotos, em todos os cantos, o Kukenã, vende o Kukenã como se fosse Monte Roraima. Então, para quem não foi no Monte Roraima, esse é o Monte Roraima. O que é que eu fiz? Eu coloquei a galera no canto daqui, ou seja, um dos pontos, dourados, repara, coloquei eles aqui, e com isso, o que é que eu fiz? Eu ganhei, pois é, acontece, né? A galera, vai, pronto, aqui. Então, esse daqui, é porque na verdade o Kukenã, ele é mais vendido, a aparência dele é mais bonita, na verdade, nas fotos, então a galera geralmente usa essa, como, né? Tá, então voltando aqui, pessoal, como eu estava falando para vocês, a ideia de pegar e colocar aqui, a galera, é para que eu possa mostrar tudo, tá bom? Então voltando. Tá, na regra dos textos, como eu estou dizendo para vocês, sempre encaixa a pessoa, num lado, mais à frente, quando eu mostrar outra foto, eu vou mostrar para vocês, como é que ficaria, se a foto estivesse na horizontal, tá bom? Coloquei ele num canto, e mostrei todo o ambiente, tá bom? Continuando. Simetria, galera, isso aqui eu acho massa demais, repara só, quando você consegue colocar, observe como é que está esse reflexo na água, tá bom? Tá bem aí? Observe, que eu consegui colocar, né? Aí bem aqui, no meio, bem na linha do meio mesmo, certo? E aí eu fiz, o reflexo do céu na água, e o reflexo, e o céu normal. Então com isso, eu fiz praticamente uma foto, em cima e embaixo, da mesma coisa. Olha aí. E a linha de guia, que eu estava falando, a linha de guia, ela serve para quê? Para que você possa direcionar, a pessoa, numa situação, como a gente está colocando aqui, a gente está direcionando, os nossos olhos, para cá, observe aí, está mostrando no caminho. gente, é que o pessoal, é como é que ele é vendido, né? Então fica mais fácil desse jeito, é melhor apresentar assim. Mas vamos lá, continuando aqui, pessoal, sobre a, uma coisa que eu sempre falo, sempre para todo mundo que eu conheço, Jô, eu tenho quanto tempo ainda aí, Jô? Fala para mim aí, por favor, para eu pegar e ficar tranquilo, ou ficar nervoso, com o tempo. Por favor. Gildo, são 9h20, você começou 8h57, então você tem aí, um pouco mais de 30 minutos. Eita caramba, deixa eu correr aqui. Pessoal, uma dica que eu dou para todo mundo, é sempre treine antes de viajar, sempre treine antes de viajar. Como assim, Gildo, treine antes de viajar? Sabe aquela foto, que você quer fazer na viagem, e você já tem, o seu celular, ou já tem, em qualquer outra situação, que você vai utilizar, seja a GoPro, ou não, Gildo, eu vou usar a câmera, mesmo e tal. Então, treine essa foto, antes de você viajar, para quando você chegar no local, muitas vezes, eu falando, porque eu já viajei também, com a agência de turismo, você vai viajar, e tem uma ruma de gente ali. Vamos dizer que você chegou na van, tem 20 pessoas na van, aí ele diz, oh, vocês têm 30 minutos. Aí você chega lá, aí você vai ficar treinando, não, deixa eu tentar aqui, vou tentar, vou tentar, vou tentar, e chegou na hora, você conseguiu fazer, mais ou menos, aquela foto que você queria. Então, a dica é, treina antes, chama o amigo, chama o namorado, chama aí a galera, para pegar e te ajudar, o teu crush, para te ajudar a fazer essa foto, para na hora que você viajar, você já saber mais ou menos, como é que aquela foto vai ficar. Seja se você vai fazer ela de baixo, para cima, colocando o celular mais próximo do chão, sendo que você vai colocar ela de cima para baixo, tipo uma selfie, né, se você vai pegar e só levantar ela um pouquinho, se você vai baixar ela só um pouquinho, então vai treinando antes, coloca ela no ângulo diferente, então tudo isso você vai treinando antes, para na hora da viagem, você não perder tempo, e fazer um monte de foto, porque você treinou antes de viajar. Uma dica, galera, que eu sempre dou, é pesquisa, tem uma ruma de jeito que eu faço para pesquisar, tipo, eu estou querendo muito, na verdade, junto com o look, isso, é verdade, não esquece do look, geralmente você tem aquela roupa da viagem, e tem a roupa da foto, né, então, por mais que você leve uns dois looks diferentes a mais, sei lá, só para fazer aquela foto mais bacaninha, então aproveite, e já faz desse jeito, tá bom? Leva um lookzinho também, seja um chapéuzinho, um óculos diferente, para que fique legal, e eu sempre pesquiso nas hashtags, tipo no Instagram, eu chego lá e coloco, eu vou viajar para Algodual, no Pará, aí o que é que eu faço? Eu chego lá, chego lá no Instagram, e coloco o hashtag Algodual, o hashtag Algodual Pará, ou então vou para a Chapada dos Veadeiros, eu já coloco a Chapada dos Veadeiros, eu vou olhando todas as fotos que tem naquele local, né, todas as fotos que já fizeram por aquele local, e aí desse jeito, eu pesquiso, e já vou aproveitando, opa, dá para fazer isso nesse lugar, dá para fazer essa foto, então, aí eu já vou vendo, tendo ideias, procurando ideias, chegar no dia da viagem, já treinei aquelas ideias, é só fazer a foto, pronto, vocês vão ter um book completo, da viagem, porque vocês treinaram antes, levaram o lookzinho, não esqueça, né, e aí, estão fazendo a foto bacana, eu quando eu viajei para, para lá para Atacama, eu ficava olhando direto, meu Deus, eu tenho que fazer uma foto assim, eu tenho que fazer uma foto em tal lugar, eu tenho que fazer desse jeito, então, eu sempre estava pesquisando, para que eu pudesse ter, é, fotos lindas, né, do jeito que eu queria fazer, naquele lugar, eu estava treinando, rapidinho, antes de continuar, é, antes de viajar, agora em janeiro, a gente estava prevendo ir para o Equador, né, só que da forma que está, e a gente preferiu cancelar, porque não tem como viajar dessa forma agora, né, ninguém sabe como é que o mundo vai estar, pós pandemia, é, e aí, a gente pensou, eu já estava pesquisando, cara, vou chegar lá, tem lá em Quito, tem uma linha, né, que corta no meio da, da, da cidade, da onde tem o marco zero, e aí eu queria fazer o que, queria fazer uma foto, tipo, plantando bananeira, uma, uma mão, é, de um lado do mundo, né, outra mão do outro lado do mundo, né, essa é uma das fotos que eu estava pensando em fazer, é, então, plantando bananeira ali, então, eu já estava treinando até plantando bananeira, para quando chegar lá na hora, fazer a foto e, pá, esse problema, né, da pandemia, mas é normal, normal não, né, é o novo normal, vamos dizer assim, gente, procura um ângulo diferente, né, pois é, é isso que eu estava falando, é por isso que é bom a gente pesquisar antes, porque, muitas vezes, você fica esperando para fazer a foto, só quando chega no local, e acaba se frustrando mesmo, né, então, é bom sempre treinar antes de viajar, pesquisar antes de viajar, para que você não se frustre, né, então, a dica é sempre essa, que você está fazendo, pesquisa bastante antes, tá, para que você possa fazer boas fotos, galera, agora vai chegar na parte bacana, busque ângulos novos, essa daqui, eu já trouxe ideias para vocês, tá bom, para que vocês possam fazer, geralmente, as fotos mais chamativas, engraçadas e curtidas, são aquelas diferentes, com ângulo diferente, com ângulo incomum, e por aí vai, né, e aí eu vou colocar para vocês, ah, é, geralmente, quando a gente está viajando, e a gente vai pedir foto para a galera, né, e o povo faz, sabe o que, ou faz tremida, ou não faz legal, né, ou então, ah, está fazendo só porque está fazendo de favor mesmo, mas nem queria estar aqui, eu vou já falar para vocês, sobre como é que vocês podem se livrar disso daí, desse incômodo e desse mal, tá bom? E aí eu trouxe essa foto para vocês, olha que massa, uma foto bem simples, né, eu podia estar indo mais longe, e imagina que a galera, geralmente, faz essa foto, lá no salário do IUNI, ou em outros lugares, né, o que é que eu fiz? Eu só peguei, amarrei as botas, né, o cordão, o cadastro das botas, né, e aí eu fiz o que? Fui mais para longe, e coloquei, eu já tinha medido, já a distância, né, eu coloquei a câmera no pau de selfie, corri para longe, certo? e ela já estava naquele contadorzinho de tempo, 10, 9, 8, aí eu comecei a fazer como se estivesse tremendo aí, como se fosse caindo, ou andando em corda bamba, e aí foi seguindo, claro que dá para ver um errozinho ali no outro pé, mas não ia ficar perfeito, estando a distância. A câmera, galera, tem que ficar mais próximo da bota, entendeu? A câmera tem que ficar mais próximo da bota, o celular tem que estar pertinho da bota, tá bom? Então, repara só, a câmera tem que estar aí bem coladinha na bota, que já dá a impressão de que a bota é grande e tal, e que eu sou pequeno. Se eu tivesse ido mais lá para trás, só que aí eu era uma descida, eu talvez ficasse embaixo da corda, tá? Eu poderia ter ficado menorzinho ainda. agora uma diferença que eu podia fazer também, vamos dar outra ideia para vocês aqui, tá? Se eu tivesse colocado essa bota em cima de uma pedra, repara a sua ideia, se eu tivesse colocado essa bota em cima de uma pedra, eu poderia fazer o contrário, eu poderia fazer, em vez de estar andando por cima da corda, do cardaço aí, eu poderia estar fazendo de contas que eu estava segurando nela, ou seja, como se eu estivesse segurando a corda para não cair. Então, a ideia pode ser utilizada de formas diferentes, tá bom? Ah, então, bora lá. Jô, qualquer coisa, depois a gente pode marcar uma oficina, como é que fala? Para todas as meninas que participaram, participaram, claro, para todo mundo que participou, a gente pode marcar um dia presencial, para dar ideia para todo mundo, como é que é na prática. Tá bom? Mas aí a Jô acerta com vocês direitinho, tá meninas? Aí é só, olha essa foto. Quando você para, para fazer, essa foto, se você olha essa foto, essa foto é uma foto normal, o cara está deitado no chão, segurando a ponte, não é que não parece que não é nada demais? Comenta aí, o que é que tu acha dessa foto, vocês que estão olhando daí? Simplona, né? Nada demais. O que é que vocês acham dessa foto, meninas? Oi, oi? Meninas e meninos, não esqueci. Eita! Ah, sim, isso daí a gente vai falar já já, sobre a edição de fotos. Sim, agora repara que a única coisa que eu fiz aqui, depois que eu tirei a foto, foi inverter a foto. O que é que dá aparência? Não parece que eu estou caindo? Então, só o fato de você tirar a mesma foto, e você trocar o ângulo da foto, eu só girei a foto depois de a feita. O pessoal está bem para vocês aí, no computador de vocês? Ou está travando também? Pronto, tá bom. Então, a ideia é essa, faz a foto normal, de preferência, tipo assim, numa ponte, ou segurando numa pedra, se não tiver uma ponte, de repente você pode estar segurando uma pedra também, dando a ideia de que a pedra está impedindo de vocês caírem, né? E aí, inverte a foto, e a foto vai ficar como se estivesse caindo. Outra coisa também, que muita gente reclama é que é foto de lua, foto de sol. Por quê? Fica preocupado, ah, minha foto nunca sai normal, nunca sai direito, não sei o quê. A dica é, pessoal, pede para a amiga de vocês, para o amigo, para o namorado, para o crush, sei lá, para o coleguinha, para tirar foto para vocês. Pede para você primeiro. Primeiro, fica na pose, e a pessoa, ela tem que ir arrumando o celular, até te encaixar, tá bom, pessoal? Você para, já te respondo, Leila. Ó, nesse caso, como é que faz? Você deixa a pessoa na posição, tá bom? Deixa a pessoa na posição. Gildo! Eu de novo. Gildo, tá me ouvindo, Gildo? Tô. Tô te ouvindo, Gildo. Gildo? Tô te ouvindo. Vocês estão me vendo? Acabou o tempo. É que tá cortando para mim a tua fala? Não, mas a minha, eu tô falando que tá tudo bem. E eu quero fazer mais um sorteio, rapidinho. Faz aí. Só segura aí. Nove e meia, faltam trinta minutos. Tá bom. Como? Tá bom. Tá. Bora lá, meninas, mais um sorteio. Agora é a almofada, tá? Uma almofada aqui. Acho que ela saiu. Pessoal, enquanto ela não volta, vamos continuando aqui. Então, você encaixa a pessoa direitinho, deixa a pessoa lá, parada, fazendo um beijinho ou fazendo qualquer coisa, tá bom? e aí você com o celular vai arrumando, pessoal. Não é a pessoa que vai ter que se arrumar lá, não. Deixa a pessoa na posição e você vai arrumando o celular, colocando o celular na posição. Ah, Gil, do mais ou menos, eu não tô conseguindo ficar tão assim. O que é que eu faço? Você chega mais próximo da pessoa ou dá um pequeno zoom, tá? De 2x, no máximo de 3x. Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal? Pronto. Então, tá aí. Fica na posição e depois a pessoa que vai girando o celular e viajar com o Gil. Bom, outra foto aqui que eu acho legal, outra foto que fica aqui, eu acho que é bem legal também aqui, é o seguinte, é a foto tipo silhueta. Pessoal, como é que eu faço uma foto dessa? com o pessoal pulando contra a luz do sol. Alguém tem dica aí? Como é que faz e tal? Bom, pra gente não perder tempo que só tem 30 minutinhos, eu vou fazer o seguinte, vou explicando direitinho pra vocês. Pronto, o Rafael já falou o modo contínuo. Isso. Não tá aparecendo a foto, pessoal? Deixa eu voltar aqui pra ver se ela vai... Ah, pronto. Olha só. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, pessoal, que a gente faz... Ana Raíla tá falando que tá... É uma foto do pessoal que tá contra a luz do sol. Tá aparecendo pra vocês aí, não? Pronto. Aí, olha só. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu toco no sol, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que fazer é tocar na parte mais clara. Tá bom? Toca primeiro na parte mais clara, depois que você tocou na parte mais clara, aí você vai escurecendo o solzinho, ou seja, você vai descendo o solzinho. Quando você desceu todo o solzinho, aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Todo mundo escuro e aí você já vai ver esse horizonte. Observe que eu coloquei na linha também o horizonte. tá vendo? E aí, na hora da foto, o que é que eu fiz? Ó, a Jordana tá falando que no final ela faz o sorteio, tá, pessoal? Porque travou o celular dela. Na hora que todo mundo, aí eu falei bem assim, agora, pessoal, bora pular. Aí eu pronto, eu segurei o celular no botão de disparo, no botão de tirar foto e segurei. Todo mundo pulou, pronto. Fiz, acho que, umas 30 fotos. Aí depois eu escolhi a foto e a foto foi essa daí. Pronto. Deu um super pulo. A galera tava lá tentando pular e o cabra já tava lá, lá em cima no céu. Então tá aí. Deu pra todo mundo entender? Novamente eu vou repetir. Primeira coisa que eu faço pra fazer foto de silhueta é como? É tocar na parte mais clara. Toquei na parte mais clara, que nesse caso era o sol, eu fui descendo o solzinho ou a lâmpada. Tem uns que aparecem uma lâmpada, outros aparecem um solzinho. Eu fui descendo, 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 até que ficou bem escuro. Tá bom? E aí todo mundo já tava tipo uma sombra. E pra fazer a foto dessa forma, eu segurei no botão de múltiplo disparo e aí fiz essa foto. Todo mundo entendeu? Ó, Ana Raíla, Rafaela, Vanessa, França, graças a Deus. Vamos pro próximo que o tempo urge. E essa foto? Gente, eu não tenho uma foto como essa. Só lembrando, esse aqui não é o Monte Roraima. Esse é o Monte Cuquenã. Tá bom? Esse é o Monte Cuquenã. Eu não tenho uma foto como essa, mas vai ser a minha próxima foto de viagem que eu acampar. Com certeza. Não interessa se tiver uma árvore ali na frente, se tiver, não sei, se tiver uma caixa na frente da minha barraca, eu vou querer tirar foto dessa daí. Como é que faz? simples, pessoal. Pega, acorda, coloca o pé pra fora da barraca e tira a foto dentro da barraca. Simples assim. Essa foto foi recebida pelo pessoal da Clube Nativ, que é parceiro aí do Mulheres Viajantes. Tá, pessoal? Então, a única coisa foi essa. Outra coisa que vocês podem fazer também pra ficar mais ondulado ou aparecer mais é você comprar aqueles kitzinhos de celular. Tá bom? kitzinho de lente de celular. Aí vai ficar bem arredondadinho ou então você levar a GoPro que você consegue fazer desse jeitinho aí ou melhor. Outra foto que eu... Eu não sei se vocês já repararam quem me segue no Instagram. André, tá fazendo alguma pergunta? Eu não vi se apareceu. É a foto que eu sempre gosto de fazer, galera? Comenta aí de novo que eu não vi o comentário. Aí uma das fotos que eu mais gosto de fazer, pessoal, é essa daí. É mostrar a minha bota ou a sandália que eu tô utilizando pra mostrar o caminho que eu percorri. Certo? Também gosto de tirar a foto assim com as botas. Ah, sim, sim. Então, por que eu faço isso? Primeiro, eu sou... Hoje eu sou patrocinado pela bota da West Coast, né? Pela bota, sandália da West Coast. Mas antes de ter o patrocínio deles, eu já fazia isso com qualquer outro, né? Então... Eu faço o quê? Eu sempre paro depois de todo o percurso, todo o caminho, toda a trilha que eu fiz, eu sempre paro e faço uma foto assim pra mostrar de onde eu vim. Nesse caso aqui, eu nem me preocupei com a linha do horizonte porque tava tão bonito o ambiente e foi uma foto feita de celular, tá, pessoal? Não foi feita de câmera nada disso, foi de celular. E com isso eu mostrei as pessoas estavam vindo, eram os turcos que estavam lá no monte também, o monte Kukenã e o monte Horaima. E essa foto? Essa foto é de uma amiga nossa, a Dai, né? Daiana Souza do blog Seguindo Viagem. Eu pedi a permissão de uso dela dessa foto. Como é que faz uma foto dessa no celular, pessoal? Da mesma forma que a gente fez naquele múltiplo disparo lá. Tu lembra daquele que a gente tirou das pessoas pulando? Pois é, igualzinho. É chegar, pede pra pessoa, pra mulher, botar a cabeça dentro da água, certo? Assim, é a cabeça pra dentro da água, com o rosto pra frente, quero dizer, e o cabelo todo pra frente. E aí, a pessoa fica um pouco distante, já preparada e quando gritar, já puxa a cabeça pra trás e já vai vindo o rastreio. Então, segura o celular e vai disparando, fazendo várias fotos no mesmo instante. Tá bom? Então, fica a dica pra vocês, dá pra fazer foto contínua também assim com o celular, tá bom? Deu pra entender? Olha, tem que aproveitar e chamar as primas, as primas, as amigas, a galera todinha pra estar fazendo foto mesmo, pra ir treinando, porque depois, quando chegar na tua viagem, você já sabe como fazer. Eita, 15 minutos pra acabar, galera. Eita, outra foto que eu gosto de fazer é a foto panorâmica. Repara aí essa foto, pessoal. O que é que vocês acham dessa foto em si? Essa foto, na verdade, é uma foto só, tá? É uma foto só. Ó, agora já tava faltando 30 minutos, Jô. Agora a foto 15, meu Deus. Essa foto é uma foto panorâmica, né? No seu celular tem o termo panorâmico. como é que faz? Você primeiro faz a primeira pose. Repara só como é que a gente fez lá no celular do Uni, né? A gente já tinha decidido, ó, a gente vai fazer desse jeito. Um dá um soco, o outro dá um soco, e no final, os dois, como tivessem dando um soco junto, né? Primeiro, o nosso guia tava na frente, segurando o celular. Aí, ele falava, fica na pose. Aí, fez a primeira pose, aí ele começava a girar a câmera pra direita. E nisso, ele falava, vai. Aí, a gente corria por trás dele e já ficava na próxima posição. Aí, chegou lá, aí na hora, ele vai girando a câmera ainda pra direita, fez a pose. Quando passou da pose, ele falava, vai. Aí, a gente corria de novo por trás dele, né? No sentido contrário de onde ele tava girando a câmera, tá, pessoal? Se ele tá girando pra direita, a gente corria pela esquerda. Aí, já se posicionava na outra ponta. Pronto. Primeira foto, segunda foto, terceira foto, três fotos feitas numa foto só de panorâmica, tá? Isso vocês podem fazer dançando, pulando, fazendo poses diferentes, tudo isso com a panorâmica do seu celular. Todo mundo entendeu? Prefere que eu explique de novo. É, tem que ter disposição pra ficar fazendo essas fotos, viu? É porque eu gosto muito de fotografia, sou apaixonado, e com isso toda viagem a gente sempre tá inventando, brincando, pra quem tire boas fotos. leve alguns acessórios, galera. Seguinte, eu vou passar pra vocês aqui, todo mundo, pode, vai pra aquela outra parte que aparece o, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui, botar na câmera. Oi, oi. Pronto. Tá um susto. Ó só, leve alguns equipamentos. Eu levo sempre esse daqui, ó. Eu não sou patrocinado, tá, galera? Por essa marca aqui, não. É um bastão da... Eu não lembro do nome, não, do bastão. Eu tenho um... Ele escrito... É um 3W, eu não lembro agora direito o nome, eu vou dar uma olhada aqui, já passo pra vocês. Mas esse bastãozinho, o bacana dele é o seguinte, que ele daqui, ele serve tanto pra GoPro, certo? Serve tanto pra GoPro, esse bastão, quanto pra celular. Eu já explico pra vocês. Tá vendo o tamanhozinho dele? Olha o que é bacana. Repara só. Você gira aqui, aí ele já abre um braço. Tá vendo? Ó, abre um braço. Trava. Ó. Fechei ele aqui rapidinho. Pronto. Aí você gira aqui, ele já vira um outro braço. Já tá, ó, um bastão grande, né? E aí você fala, Gilda, e como é que você faz pra fazer foto sozinho nas viagens? Repara só aqui embaixo, você gira aqui, ó, aqui embaixo, gira aqui, encaixa, e aí você abre e vira um tripé. Aí você coloca a câmera, deixa eu deixar aqui, pra... no caso aqui, eu desço, peraí, tá apanhando aqui. Pronto. E ele vira um tripézinho, ó. Aí você pode colocar aqui, aqui em cima, tem um negocinho que você prende pra botar o celular ou pra botar a GoPro. Vê um acessóriozinho. Imagina, você vira aqui de novo e... Pronto. Observe que uma coisinha dessa, ela é bastão e ela é tripé também. Então, eu sempre levo ele na... Deixa eu só ver se você acha aqui o nome. Ele é muito conhecido, esse tripézinho, né? Ele ajuda bastante, tem muita gente que tá usando ele ultimamente, porque tem essa facilidade. Porque você pode usar a GoPro, pode usar a câmera, você usa ele como bastão e usa ele como tripé. Desculpe. Então, ele ajuda demais. Deixa eu ver só o nome dele aqui rapidinho. Pra... Cadê? Cadê? Pronto. Achei aqui. Ele é muito usado pela galera da GoPro, só que agora eles inventaram um acessóriozinho que você pode prender. É bastão três way. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra todo mundo. Bastão três way. Olha o nome do bastão aí, galera. E agora eu respondo a Leila, que perguntou mais cedo sobre se eu estava tirando foto sozinho, né? Gildo, me tira uma... Como é que é? Eu não entendi. Gildo, tira uma foto dele e posto no Instagram. Galera, vai estar dentro do... Vai estar dentro do... Tá, eu coloco. Eu coloco nos stories do Instagram, tá? E aí outra coisa também, pessoal, que eu uso muito nas viagens. Muito mesmo nas viagens. É pra quando eu vou filmar. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Eu comprei esse negocinho aqui, ó. Repara. Né? Simplesão. Ó. E aí, ó. Pra encaixar o celular, você vai girando aqui em cima e ele vai subindo. Vai girando, vai girando, vai girando. E aí eu coloco, encaixo o telefone aqui. Encaixo o aparelho aqui. Peraí, deixa eu subir mais aqui, o aparelho ele é gordinho. Tá no slide, viu? Mas só que o do slide é um outro nome. Mas é parecido com esse daí. Aí eu coloco, porque assim, nas viagens, galera, é... Eu sempre tenho filmado, como falei com vocês, com o telefone. Então eu coloco o telefone aqui, ó. Encaixa. Né? E aqui em cima, só pra vocês terem ideia, eu ainda coloco um microfonezinho pro celular. E aí eu vou filmando, segurando nesse bastãozinho aqui embaixo, ó. Segura aqui, aí eu vou andando e vou me filmando com ele. Tá? Mas isso são coisas que eu comprei, acessórios que eu comprei pra levar, pra eu não ter que levar câmera profissional. Então eu comprei esses acessórioszinhos aqui pra isso. Tá bom? Mas o nome do bastão é 3way e vamos voltar pra palestra porque tá acabando, meu Deus do céu. Tá aí. Releve alguns acessórios e aí o primeiro é o tripé. Observe a foto que eu fiz aqui, galera. Eu botei o tripézinho no chão, aí botei o disparador. Aquele temporizador que tem no celular, todo celular tem, que aí a maioria dos disparadores, do temporizador, ele nunca faz uma foto só. Ele faz 3 fotos, faz 10 fotos. Então eu já via lá 5, 4, 3, 2, contava em 2, 1, aí eu já pulava. Aí ficou a foto desse jeito, eu coloquei a câmera perto do chão. Tá bom? Outra coisa que eu usei, agora eu queria que vocês me dissessem se vai rolar, tá? Vocês lembram daquele kitzinho de lente que eu falei? Então, esse aqui é um kitzinho de lente. E aí, olha só como fica. Olha só. Vocês viram, pessoal? O que é que eu fiz? Eu só tirei aquela lentezinha, ó. Eu só tirei uma lente. Observe aqui ao redor, observe ao redor, né, que tá bem redondinho aqui, tem uma lente. E eu fiquei bem grandão, ó. Quando tiro, eu fico bem próximo, porque aquela lente, ela amplia, né? O bacana dessa lente é que você pode pegar e tirar uma foto de todo mundo dentro do carro, de repente você não tem uma GoPro, ou você não quer comprar GoPro, então é essa lentezinha que vem nesses kits de lente, que custa 50 reais, 60 reais, tem uma chamada lente ampla. Aqui, ó. Geralmente vem com kit de três lentes, zoom, macro e wide. Essa lente wide é pra que você possa pegar e fazer desse jeitinho que tá aqui, que fique bem amplo. Repara de novo aqui como é que eu tô. Tá vendo que eu apareço bem na foto? Tá vendo? Que eu tô aparecendo muito bem. E de repente eu tiro e ó como é que vai aproximar de vez. Ó, aproxima muito. Então imagina você estar fazendo uma foto numa viagem, tá a galera todinha e não aparece todo mundo na foto, umas 20, 30 pessoas. Você com a lente dessa consegue tirar foto de todo mundo. E vamos pra edição rápida. Uma edição rapidinha aqui pra todo mundo entender. Vocês falaram ah, aquela foto tá bem coloridinha e tal. Como é que faço? Galera, eu uso um aplicativo de celular que também tem pro computador chamado Lightroom que é esse nomezinho bem aqui, ó. Tem muita gente que usa o Snapseed Snapseed que é esse bem aqui. Né? Eu uso Lightroom porque eu já tenho mais tempo de uso. Eu também uso muito. 8 minutos. Meu Deus do céu. Então, tem esse Lightroom. E aí, pessoal, vamos lá. Como é que eu faço pra utilizar? Galera, você vai chegar aqui, ó. Essa partezinha aqui é de ajuste de temperatura. Como é que eu faço? Eu clico aqui em cor. Observe. Quando você abrir o Lightroom, pessoal, vai estar esse monte de coisinha aqui, ó. Tá? Você clica aqui em cor e aí em cima vai ter esse ajuste de temperatura. Nesse caso aqui, eu coloquei uma foto que eu tinha colocado mais puxado pro amarelo. Tá? Então, foi puxando pro amarelo, puxando pro amarelo, lá, ficando bem amareladinha a foto. Aí, na próxima, é o ajuste de luz. Muitas vezes, a foto, ela tá muito escura. Um exemplo, pra que eu tenha o pôr do sol perfeito, muitas vezes, eu tenho que tocar na parte mais clara e escurecer. Com isso, todo o resto escurece. Vocês lembram daquela foto da silhueta que todo mundo tava pulando? Que tava todo mundo escuro? Eu tinha como ajustar aquela foto. O que é que eu faria? Eu ia clicar em luz e onde tem shadows, ou sombra, eu ia aumentar o máximo da sombra. E com isso, aquelas pessoas iam ficar mais claras. Iam tirar a sombra das pessoas, né? Foi o que eu fiz aqui. Eu tirei a sombra de onde eu tava, eu só fui puxando, puxando, o céu continuou lindo, só que aí tirou a sombra. Essa daqui é coloração, é vibração. Observe a minha foto. Essa daqui, tu vê que o verde tá bem puxado, tá tudo bem coloridinho? Pois é, que eu fiz o quê? Eu puxei a vibração, muita vibração. Só que toma cuidado, tá, pessoal? Pra não exagerar. Com isso, ela vai dar um ganho nas cores. Não exagera, tá? De 25 a 45 no maisinho, no máximo. E a nitidez é pra você deixar sua foto com a aparência de mais focada, tá bom? Galera, forma de compartilhar. Eu tô preocupado é com o tempo, só vou passar aqui rapidinho. Forma de compartilhar. Isso aqui vai estar no slide, tá, pra vocês pegarem. Isso aqui são cortes que vocês podem colocar no Instagram pra que a foto não perca a qualidade. Então, na hora que vocês forem publicar no Instagram, as proporções são essas, mas os tamanhos da imagem, geralmente, como eu falei, 9 por 16, é isso aqui, ó. Feed, que é 1 por 1, é isso aqui, ó. Tá vendo? 1.080 por 1.080. Ou, como fala de 5 por 4, que é 1.350 por 1.080. Gildo, mas o que é 19 é 16 por 9. É isso aqui, ao contrário, ó. Tá? Se esse aqui é 1.080 por 1.920, é 1.920 por 1.080. É só inverter esse por esse. Outras dicas, sempre segura o celular com duas mãos quando tiver baixa iluminação. Foi o que eu fiz nessa foto. O que é que eu fiz? Eu segurei, tava num ambiente bem escuro, eu queria dar um drama na foto, o que é que eu fiz? Eu toquei, segurei com as duas mãos, toquei na parte mais clara e escureci, escureci pra dar esse tom aqui nessa foto. E falando no zoom, pessoal, tem celulares que eles têm até 10x de zoom, mas quanto mais zoom você coloca, mais pixel, menos qualidade tem a foto. Repara como é que tá a foto da lua. Observa aqui como é que eu fiz nessa foto, nesse vídeo, ó. Fui chegando no pé da lua, ó. Fui chegando no zoom, zoom, ó, ó. Tá vendo? Em 5 já tava perdendo qualidade. Aí eu fui até 10, ó. Tá? Você toca num zoomzinho e vai puxando. Aí eu fui, cliquei no sol, repara, pessoal, eu toquei no sol e fui diminuindo. Aí tava fazendo um zilhão de fotos pra ficar bem focada. Tá? Essa daqui como é que eu fiz? Repara essa foto. Eu fiz assim, ó. repara que você quer tirar uma fotinha da árvore, né? E aí como é que você faz? Da planta, da gota. Você vai chegando perto e repara no zoom agora. Como é que vai ficar, ó. Vou puxando o zoom até 3. É, sempre eu uso até 3, tá, pessoal? Pra não perder tanta qualidade. E eu aproximo. Eu aperto no 3 e aproximo. E observe como é que fica a imagem. Né? Só lembrando que eu sempre toco nos lugares pra dar o foco. Observe como é que ficou. A mosca. Aí eu aproximei da mosca e dei o 3x de zoom. Ó como ficou a foto a diferença. Tudo isso utilizando 3x, tá? Da mesma forma aqui, ó. Aqui tava distante sem o zoom e eu aproximei com 3x e ficou desse jeito. E HDR, pessoal? Tudo isso tem no telefone de vocês, né? Eu peguei fui fazer uma foto sem HDR ele não definiu a questão de sombra de contraste de nada a foto tava normal. Quando ativei o HDR ele colocou a melhor iluminação ele tentou melhorar a exposição os níveis de exposição. Esse nível de exposição é diferente desse nível daqui então ele regulou. Se você ativa o HDR do teu telefone você tem uma diferença gigantesca na foto. Né? Então sempre deixa ativado quando você for fazer. Mas nem sempre, tá, pessoal? Porque o HDR ele demora um pouco pra fazer a foto e com isso vocês podem até ter uma foto mais tremida. Então não é sempre que você precisa tá utilizando. É... A teste com iluminação olha só tá acabando, Jô espera só um pouquinho. Isso aqui, ó como eu falei pra vocês observe como é que tá o céu ó tá vendo que o HDR tá desligado, né? Eu toquei na parte mais clara e fui escurecendo ó eu toco no solzinho e vou descendo ó como é que ficou o céu a diferença. Sim, a maioria dos celulares hoje tem como fazer foto em RAW né? Eles chamam de DNG alguns celulares né? Tem outros que usam outro nome tem outros que já vem o nome RAW também tá? Então tem celulares hoje que já vem com essa função de RAW No próprio Lightroom se vocês forem utilizar o Lightroom no modo manual você entra lá no Lightroom tem a opção de vocês verem utilizarem a câmera pra tirar foto ele também te dá essa situação Pessoal tá acabando limpa a lente do seu celular observe essa foto aqui Galera essa lente do celular aqui tá suja 3 minutinhos pra acabar eita já acho essa lente do celular tá suja entendeu? Observe a diferença de uma lente suja com a lente limpa observa indiferença então sempre limpa a lente do seu celular antes de fazer as fotos você pode perder qualidade de foto só pelo fato da lente da suja então ajuda mas eu não sujei cara eu sempre limpo independente de qualquer coisa eu sempre limpo sempre limpo olha aí rapaz o o pessoal dizendo aqui que o celular avisa quando a lente tá suja no meu caso eu sempre limpo a lente tá galera porque eu fico preocupado eu tô tentando aqui só um momentinho tô tentando ler o que o pessoal tá falando é eu só passo um pano pano camisa o que tiver eu passo na hora lá pano, papel, camisa o que tiver eu limpo eu também queria um celular chique desse avisa olha sua lente tá suja caraca outra pessoal coloque a câmera do seu celular ao contrário pra que vocês possam ter mais profundidade reparem essas fotos galera reparem essa foto olha só como é que eu fiz essa foto essa primeirinha foto aqui ó olha só eu toquei aqui ó olha só isso tá a câmera normal eu virei a câmera do telefone ó repara eu virei a câmera do telefone e fez isso ó tá vendo olha a foto que ficou agora vamos fazer vamos voltar pra próxima olha essa foto aqui como é que ficou só porque eu inverti a câmera olha só eu só inverti a câmera só virei a câmera botei ao contrário e sempre baixando a iluminação ó e com isso a foto ficou desse jeito só inverti a câmera do telefone só isso e um bônus pessoal pra todo mundo aí ó light pen tem como fazer isso pelo telefone pergunto pra vocês agora aí bora lá quem é que acha que dá pra fazer isso pelo telefone hã? será que dá? será que dá pra fazer isso pelo telefone? então dá pra fazer pelo telefone galera é utilizando esse aplicativo aqui ó chamado light pen tá? o nome é light pen e a marca dele é essa aqui ó wow tá bom? deixa eu botar aqui deixa eu ver se consigo escrever depois eu escrevo aqui pra vocês então tem como fazer isso? tem você baixa esse aplicativo ele é gratuito pros celulares light pen da marca wow certo? aí você faz o que? aí você pode usar lanterna deixa eu ver porque não apareceu as outras aqui eu tava num outro aplicativo tá? como é que eu faço? você vem aqui um tempo aqui é o temporizador ó vem aqui você vai dizer bem assim ó eu quero em um segundo dois segundos três segundos né? peraí cadê? não desculpa é isso aí aqui tá travando aqui pronto voltou aí isso aqui já vai dizer quanto tempo pra começar faltam três segundos dois segundos um segundo aí começa girar né? aí o outro aqui é pra você dar o começo esse botão aqui é pra você apertar pra começar a gravar esse daqui é pra dizer a iluminação que tem o tamanho do ISO né? o tamanho do ISO então esse ISO aqui que você vai definir se você quer mais quer menos então você diminui vai testando vai testando galera até ficar perfeito tá bom? você pode fazer com lanterna pode fazer com bombril agora a dica pra que funcione perfeitamente você tem que pegar e travar ou você tem que colocar o celular no tripézinho ou parar de algum ponto porque se tremer o celular já não presta tá bom? é... galera Gildo Júnior fotógrafo e viajante arroba Gildo underline júnior é meu Instagram e o meu blog é esse bora de trip eu quero dizer pra vocês que foi uma honra muito grande estar participando desse momento com vocês aqui Tchau 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 Tchau